Gente, tô aqui com a minha centrífuga Color Mac, canquinho também, tem essa dupla, que pra mim é imbatível, e as pessoas falam que ela é muito pequena, essa centrífuga. Eu comecei a contar ali a quantidade de peças de roupas que eu coloquei, mas eu acabei me perdendo, mas eu vou colocá-la aqui pra funcionar, e depois eu tiro as roupas aqui de dentro e mostro pra vocês o tanto que tem. A gente precisa arrumar a roupa aí bem certinha, porque senão ela pula, e não é sempre que a gente acerta de primeira. Eu vou colocá-la aqui pra girar, se ela começar a pular, eu vou parar, vou mexer na roupa lá dentro, e vou voltar até acertar. Às vezes eu acerto de primeira. Vamos ver agora. Acho que foi. Ó, a bacia fica aqui, porque a água sai por ali, ó. Aí são cinco minutinhos, porque a roupa sai bem sequinha. Ela é perfeita, gente. A centrífugação dela é igual a centrífugação dessas máquinas Frontal Load, que você pode selecionar o nível mais alto de centrífugação pra roupa sair mais seca. É bem melhor do que das máquinas tradicionais. Eu deixei só três minutinhos, porque aqui é uma região muito quente, então eu não vejo necessidade de deixar cinco minutos. Agora ela para, eu vou tirar. Vocês são algumas peças íntimas. Gente, olha a roupa, não dá pra vocês verem, né? Mas, realmente a roupa fica muito sequinha. Olha, aqui tem mais. Blusa, blusa, blusa e leg infantil. Aqui tem dois shorts de moletom, mais um shorts de moletom, mais um jeans, mais um jeans, uma blusa de moletom bem grossa, uma calça jeans, a minha filha é juvenil, outra calça jeans, outra calça jeans e outra calça.